Música Sente um lugar de paz Longe de toda dor Para onde for a luz do céu Entre a vegetação Prostado em oração A Deus entrego O meu pesar Bem cedo de manhã Ou ao cair Só eu deixo lá O meu temor E neste bom lugar Eu saio Pra enfrentar a vida Com muito mais amor Com muito mais amor Amém Eu sou